Exatamente, meu querido Léo, exatamente, agora a gente vai, a gente tá falando aqui, né, como a gente fala todos os dias, da saúde, do bem-estar, e a gente também fala de cultura, tá, a gente vai gerar a chave, porque vai ter apresentações aqui em Salvador e também em feira, o espetáculo Chico Buarque, Um Novo Olhar, Volta à Bahia, nesse mês, e quem está ao vivo com a dupla, que faz o som, é Cláudia Menezes, já tá ali posicionada, Cláudia, muito boa tarde, quero que você já fale aqui, né, pra quem tá acompanhando o nosso programa, o que que a gente tá trazendo de novidade aí, com essa dupla? Isso aí, Alex, uma boa tarde pra você, boa tarde pra você, Léo, e boa tarde pra vocês, que nos acompanham aqui no nosso universo, eu estou aqui com o guitarrista Max Silva, e também a cantora e atriz, Macê Porina, tudo bem, gente, olha, falar desse compositor e cantor aqui no nosso país, eu sou suspeita, porque eu adoro, amo Chico Buarque, gente, e o espetáculo é um espetáculo musical, viu? Chico Buarque, Um Outro Olhar, e primeiro a gente vai saber por que Um Outro Olhar, é uma releitura, é isso, Macê, que Macê, gente, também dirige o espetáculo, conta um pouquinho sobre isso. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a vocês, pois é, escolhemos este título, por quê? Por ter o nosso olhar sobre a obra de Chico, o que isso sempre nos remeteu, é um outro olhar daquilo que foi sempre mostrado, é a nossa visão, mas assim, porque todos, todos, toda obra, ela tem, você vê uma palavra, a dramatiza ela, tem o significado dela, mas tem outras pessoas que podem ver o outro olhar, tem que ter uma outra visão sobre a obra de Chico, e é o meu olhar, o nosso olhar, sobre todas as letras de Chico, mas sem querer desafiar isso, a obra dele, mas a nossa sensação, eu sempre falo que é a nossa sensação sobre a obra de Chico Buarque. E com certeza a sensação também de você, que vai assistir ao espetáculo, também vai ter o seu olhar sobre esse espetáculo, inclusive, Max, a gente está aqui na graça, tá, gente? Mas o espetáculo vai ser amanhã, está em cartaz amanhã, lá no Teatro da Cidade, na Avenida Paralela, também na quinta-feira, em Feira de Santana, daqui a pouquinho a gente vai fazer o convite. Mas, Max, falar de Chico é sempre, assim, difícil, né? Falar de Chico Buarque. Eu queria que você me falasse, assim, como foi feito esse processo de liberação, né? Tanto que vocês usam o nome de Chico Buarque, né? Um dos grandes compositores aqui no nosso país, cantor também, né? Como foi esse processo? Bom, a primeira coisa que a gente fez antes de sair com esse projeto para a estrada foi saber quais eram os trâmites, né? Como que a gente poderia ter essa liberação. Nós gravamos, primeiramente, uma música chamada Essa Moça Está Diferente, pedimos autorização para a editora, né? Falamos, olha, nós somos o Nusdu, nós queremos gravar esse projeto, fazer esse projeto. O projeto vai chamar Chico Buarque Um Outro Olhar, tudo bem, porque tem o nome do Chico, né? A editora respondeu, lógico, sem problemas, é um show de música, então é só ter os direitos que são devidos em relação à ICAD, essas coisas de direitos autorais. E aí a gente começou esse processo, né? Aí depois pedimos para mais quatro canções, o Chico liberou, na boa, e esse ano a gente gravou O Meu Amor e Genio Zé Pelin, que são clássicos também, também com autorização do Chico, da editora, né? Então a gente procura ter essa relação bem correta em relação a isso, já que a gente usa o nome, né? Chico Buarque Um Outro Olhar, né? E está sendo um privilégio para nós, né? Poder, o Chico poder permitir, a gente sempre fala isso no show, permitir que a gente, nós do Nusdu, a gente utilize a obra para dar o nosso olhar. E aí, complementando o que a Marce falou, o Chico é um autor de teatro, é um autor muito forte em relação à palavra. E as letras dele proporcionam uma subjetividade que você pode falar daquilo, por exemplo, você pegar História de uma Gata. Quem ouve acha que é uma canção infantil, mas ela tem um lado social também por trás daquilo. Então como que você interpreta isso? Então ele, como é um autor muito forte na palavra, ele dá essa oportunidade do público ter a sua sensação. Você pode entender diferente. A Marce pode entender diferente, eu posso entender diferente. O Cálice, ou o Genio Zé Pelin, que é uma música social também, que está ligada com a forma de você oprimir e você ser oprimido, enfim. É um autor que dá uma margem grande, né? Para você poder trabalhar com a palavra e com a música, óbvio. Inclusive, gente, esses artistas não são baianos, né? Tem residência em São Paulo e também em outro local, em Minas Gerais, né? Porque ele é paulista, ela é mineira. E são um casal também. E tem quase 30 anos de carreira. Cerca de muitos anos aí de carreira. Inclusive, eu quero saber de vocês, assim, qual é a música que não pode faltar, né? No show, no espetáculo amanhã. Queria até que vocês cantassem, dessem uma palhinha aí para quem está em casa. Aí você está, né? Todas não podem faltar, não pode faltar, né? Mas eu vou dar uma palhinha aqui, para dar um gostinho, que é uma das favoritas, também de Cláudia e minha, que é Cálice. Cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada, a boca resta ao peito, silencio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, pai. Gente, essa música, Cálice de Chico Buarque, é uma música que representa muito o nosso país na época da ditadura militar. Inclusive, tem o cálice de cálice, de vinho, mas, na verdade, tem uma subjetividade por trás da música, que é o cálice. Então, assim, pra mim, essa música de Chico Buarque representa realmente, assim, eu acho que a carreira inteira de Chico Buarque, como tem uma outra que eu amo, que eu queria que você cantasse também, viu, Márcio? Que é Atrás da Porta. Linda. Ouçam aí. Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu me entreguei, me debrucei, sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei, te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito. É, linda. Eu costumo dizer, assim, que Chico Buarque, gente, ele entende a alma feminina, é um homem que entende a alma feminina, como nenhum outro homem aqui no nosso país. Inclusive, vamos fazer um convite pra você que tá em casa, olha, espetáculo, Chico Buarque, um outro olhar, em cartaz, amanhã, aqui em Salvador, no Teatro da Cidade, na Avenida Paralela, e na quinta-feira, lá em Feira de Santana. Faça um convite, por favor, a partir de que horas? Então, convidar a todos aqui de Salvador, é amanhã, dia 15 de novembro, às 18 horas e às 20, tem duas sessões, mas corre, que eu não garanto que vai ter, não, mas corre pela Simpla, e também na bilheteria do teatro a partir de amanhã. E na quinta, dia 16, às 20, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana. Então, gente, ao som de Chico Buarque, maravilhoso, com os maravilhosos também artistas aqui, Márcio, aqui, Márcio. Quero que vocês encerrem aí, cantando o Chico, por favor. O meu amor tem um jeito manso que é só seu, e que me deixa louca, quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada, e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos, com tantos segredos lindos e indecentes, depois brincar comigo, rir do meu umbigo, e me crava os dentes, ai. Com vocês aí no estúdio, viva Chico! Viva, viva e como viva Chico, você vê que Cláudia já tocou num ponto aí muito importante, tá? Da obra, tá? Musical, o repertório, cada música, a preocupação, né? Que esse grande artista, que é o Chico Buarque, sempre teve essa percepção, essa sensibilidade em mandar o recado, em transpor através da melodia. Então, naquela época, lá atrás, na época da ditadura, onde a censura era muito, muito ferrenha, onde os artistas não podiam mostrar a sua arte, eles tinham que fazer de uma forma muito camuflada, muito disfarçada, passar o seu recado, não é isso? E o Chico faz isso como ninguém. Então, amanhã, fica aí o convite.